Música 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 Bem, foi manufelido o jugo, sai andando e dá, e dá o batido aí. Música 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 Como é que chama isso aí? Feitorar. De rio. Música 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 O que serve no serviço, essa seta fazendo, já é, a regra é do troféu aqui. A gente tem um tar de tapacara, até o depoedo, depois tem o dadá. O tapacara vai no moleque, tem que pôr nas costas, no ombro. Vai no moleque. Às vezes a gente não tem um ombro pra segurar, a gente tapa a carne com aquilo, chama tapacara. Tem um ombro pendurado. E pra que serve tapacara? É pra tapar o burro no mato, pra gente carregar ele. Ah, pra ele ficar parado? É, é pra ele ficar parado. Tá certo. Na região nós até é muito de tropa, né? Conta pro povo, como que era uma tropa? Ah, tinha uma tropa de jacá, tropa de pichar carvão, que na época podia derrubar uma mata pra fazer carvão. Assim que era. Tá, mas o que que é tropa de jacá? Bom, jacá de pichamis, essas coisas. Tá. Uma jogadão grande assim, ar cheio, põe na cangai no burro. E pra carvão não era com jacá? Não, não. Mas é nazarço. Ah, nazarço. É, mas é arçado. Como que é isso aí? Eu não conheço, me explica. A gente fazia um negócio de corda, põe na cangai assim, enfiava o saco no meio e vi travado pra apertar. Ah, era dentro do saco? É, dentro do saco. Amarrado. Carvão. Tinha burro fraco, era quatro sacos. O burro mais forte era seis sacos. Então eu sou paulista de nascença, menino de criação. O que que seus pais, seu pai e sua mãe faziam quando você nasceu? O meu pai mexia com a serraria, a serradão e a serraria já. A serraria era vapor, energia e essas coisas. E a minha mãe mais mexia com lavoura. Plantar um milho pra nós ter um frango em casa, um cordão porco. Uma canjiquim pra gente comer, que na época o arrozinho valia ouro, né? E a situação não dava pra comer o arrozinho direto. Então é uma canjiquim. Infelizmente a gente comia um arroz enquanto chega uma visita aí em casa. É a mãe mais pela semana. A gente comia um arrozinho, uma canjiquim, uma carne de porco. Era uma vida até maravilhosa. Hoje fazia uma canjiquim pequena, quatrocentos humanos, o cachorro pra comer. Não sou o porco. Mas não é isso, não sabe o que é bom, né? Quantos irmãos você tem? São quatro homens e uma mulher que já faleceu. Então você só ajudava os seus pais? Ajudava. Ajudava mais o pai e a mãe como que era? Ajudava. Aí o cachorro fez vergonha. O pai e os outros. A um que o Vidal eu tava indo aí fazer a arte em casa, que ele bateu em mim e eu sumi por causa dos outros. Aí a minha mãe tinha que ir pra buscar, passar um doidinho, buscar eu. Eu era aquele cachorro. A um que o Vidal eu ficava. Na escola, ele tava na escola, que é tempo, não é agudo, não é nada. A escola de tapas, né? Passava-se em uma tarde de Manapereia, porque era uma fazenda lá, então era forte. E a gente ia, passava que tava na criação, já pulava a ginela e saia louca daí. Porque ali que eu não, é que eu não estudo, não tenho. Assim o nome é meio copiado. A pessoa foi punha de cachorro, vieram as pontas, puxavam o cabelo pra trás, né? Escuta, o senhor lembra o primeiro dia que você pegou na enxada? Como que era? Ah, eu só tinha quase uns 12 anos. 12 anos? Uns 2 pra 13 anos, aí que eu fui cair no boca fixe, né? Eu vi que o sufimento dele era pesado, eu também tinha que dar um jeito também. Aí que eu fui encartando. Até de ferramentas eu não sou uma ferramenta. Eu pego pra fazer, mas eu gosto mais dessa calota. Aí que é o crime mesmo, né? E o negócio da tropa, como que era? O seu pai tinha tropa? Como que era? Não, meu pai não tinha, ele tinha umas vezes criadas, tinha umas laquinhas, sabe? Não tinha, mas na região nossa é muito de tropa, né? Esse povo que passava carregando milho e carvão, que você falou, eles não carregavam comidas também pra vender mascate? Não, eles não estavam na estrada. Os burros andando carregando, eles estavam andando e comendo. Não, mas não é isso que eu perguntei. Eles não traziam coisas da cidade pra vocês? Não. Não? É que era tudo lá da região mesmo, né? Hum, tá. Vocês comiam tudo dali então? É, tudo mesmo de casa. Não precisava trazer nada? Não, não. Não precisava. Como precisava do sal, carosene, aí... Não. Aí veio a garguna que ia buscar em tropa. Porque em tropa veio os caminhões que pegavam o carvão, trazia. Ah, o caminhão. Aí o caminhão. Tá certo. Aí tinha que pegar onde o ponto do carvão, o caminhão pegava o carvão e pôr na tropa era pra levar pros carvoeiros. Entendi. É pra ter uma região. Mas era alão de tropa mesmo. E quando o gacar não ia e... E você, hoje você mexe com tropa ou não? Como que é? Eu tava mexendo, mas parei. Mas é mexo. O que que você fazia? É puxar o eucalipto. Como que é a combinação do negócio do eucalipto? A gente põe no burro, picado em pau, assim, né? O trabalho por dia, por metro. Então a gente vai empiando certinho. Chega de tarde, a gente meta. Corro metro e vem com metro. Que depois a gente faz a sombra quando tirou, né? Tá. Então é por metro, né? É por metro. E quem que mede esse metro aí? Não, aí a gente mesmo que vai... Pega no mato e chega na estrada, no ponto, a gente meta certinho, né? Chega de tarde, a gente confere. Vem o dono também, confere certinho. Ah, de tarde o dono vem também. Vem, vem. Aí a gente confere, manda aí conferir, né? Aí depois que ele tem a confiança, aí já não passa demais. E como é que é assim? Eles que vêm combinar com vocês ou vocês que vão atrás dele? A ver, eles vão atrás da gente, a gente vai atrás deles. É assim. E quando vocês estão... Vocês cortam o eucalipto? Não, cortam. Não é só puxa. Só puxa. Aí já combina com o cortador pra cortar e a gente pega pra puxar, né? E que tamanho que é os pau? Tá dando um metro. É de tamanho. Um metro. E aí como é que você amarra isso no burro? A gente pôs num gancho, chama gancho. Tem a coaxinha no subcarga e a rocha. Esse gancho, quem que faz esse gancho? Esse gancho é um piquete que faz em Itajubá, em Dove Moreira. Mas é especial pra isso aí, né? É só pra isso. Mas como que é? Com vergalhão, como que é? É vergalhão. Tem vários polegados, né? Ah, tá. Conforme o peso. É, conforme o peso. E o burro aguenta quantos quilos? Aguenta de 120 para 150. 120 para 150? Tá. Daí a roupa carrega cegada. Agora, mas aí pode estar chovendo nesse dia? Não. Depende do lugar. Depende do lugar. E o peso a gente pode nem conforme o burro. Porque o burro carrega menos, o outro carrega mais. Você já sabe? Você já conhece? Já conhece. Até principalmente, mas o da frente, que é o de guia, o da frente não pode apropriar. Tem que formar menos um dele. Dessa, como é carregar os outros, né? Não. E o primeiro carrega, e o primeiro que descarrega. Tá. Mas aí cada um no meio, tem um que a gente castiga mais, que é mais rebelde, né? Aí a gente castiga mais ele, até chegar no ponto certo. Ah, com quem que você aprendeu a lida com o burro, com a mula? Ah, mas eu aprendi lá na região nossa, né? Lá em Minas. Mas com que idade? Que idade você tinha? Aí eu estudei de moleque, de oito anos pra cima. Ia estar pro meio, funcionando, funcionando, funcionando. E foi aquilo, e foi dentro da minha cabeça, né? Aí a turma me lojava, eu de criança, nem preguiça, né? Aí pra mim era festa. Eu tô num pé de almoço, eu andava com a gente terapia, correndo até de criança dos outros. Isso que é. Tá, então você aprendeu assim, com a vida. Com a vida de hoje, pra gente pagando moleque, pra gente mais dar o que fazer. Na vida é coreal. Hoje, já demontificou muitas coisas. Depois que saiu o trator, o trator primeiro quebrou, é boiado, mas é tropego. Hoje veio pouca tropa, pouca boiada. Mas depois que saiu o trator e saiu o assalto também, quebrou nós. A população caiu bem, tá aí o Ed, que tá aí pra prova aí. Entendeu, Ed? Sim. Era boiado, era tocado por terra. Hoje não, hoje é tudo embarcado certinho, né? Também é o meu sonho de fazer essa caminhar pra Irmão José, é o sonho dele. Pra relembrar os tempos antigos. Se eu te perguntar, ô Vamir, ou alguém vai perguntar pra você, qual a sua profissão? O que que você responde? Ah, lavador, né? É lavador, né? É lavador. É lavador que é tudo, né? Que mexe com tudo, né? Lavador é assim. O que que faz um lavrador? Um lavador é geral mesmo, mas é meio de mato mesmo, né? Um tempo do... Pode dizer que é o tempo dos carboidão, né? Como é que é? Pode dizer que é o tempo dos carboidão, no lavador. Hoje é tempo pra ganhar... Hoje tem que ter um diploma, tem que ter uma coisa de outra, né? Os nós na vossa, a gente não tem nada disso. E o amor? Conta pra mim um pouquinho, Vamir. Você casou? Você teve filho? Como que é? Eu tenho um garrar de neto. Eu larguei a mulher com cinco, fi. E aí, por que que você largou ela? Ah, é que a vida é gente, a gente é meio cachorrão também. Pra ser trancado não adianta, né? Quando casou comigo, sabia do jeito que eu era. Aí cantamos cachorrão, cachorrão. Mas nós separemos assim, né? Dança um fovó junto. De boa assim. Ainda encontram então? Aí encontram assim, dançam um fovó, uma coisa de outra. E a palavra pra cara, a vida dele e a vida é minha. A vida é sua e a vida é minha. Escuta, Vamir, você tem alguns planos pro seu futuro? Como você imagina seu futuro? Sua velhice daqui pra frente? O que que você imagina? É pedir a Deus que contem bem pra gente... Pra gente trocar uma vida em paz, né? Pra gente... Pra gente... Pra gente ficar pela mão dos outros, né? De morrer eu não tenho medo não. Porque óbvio, se eu chegar a vida dessa maior, meu medo de ficar pela mão dos outros. Isso que é o meu perigo. Tudo o quê? Não mora quando eu morro pra de velho, né? E agora você tá em paz? Agora tô. Graças a Deus. Aonde você mora? Ah, eu não tenho bradeiro, né? Sabe que pião não tem bradeiro. O meu que tá no lugar já tá no outro. O pião é pior que cigano. O meu que tá no lugar já tá no outro. O que a gente tá, quem quiser ser meu patrão, quer que eu peça mais dinheiro, né? Mas por isso que eu não tô... É tudo despinicando. Tá certo. E a saúde sua? A saúde minha... É... O certo, sempre, sempre. A gente vai ir no meio pra fazer uma xerox. Eu não vou, né? O certo, a gente vai ir no meio pra fazer uma xerox no corpo. Vai deixando, se deixando, se deixando. Porque eu vejo tarde, né? Mas vai no meio da coisinha toda assim, aí fica aqui na cabeça e vai complicando mais isso, né? Você já fez algum xerox, não? Não. Eu fiz. Eu fiz só quando eu quebrei a parte do chifre da cabeça, aí eu vi a avesso, né? E os 8 dias no UTI, eu pensei que tava morto, né? Aí, foi só... Mas eu voltei no meio, foi só nisso. Quebrei esse dedo aqui, não fui no meio pra consertar o dedo. Mas eu tô cana. Mas a hora chega a hora, a gente... Pia reta nem como, né? Ô, Valmir, e religião, como que é pra você? A minha católica. Nasci... O meu povo era católico e eu... E vou morrer nela. Você tem alguma devoção? Tem. Posso perguntar qual é? O que que é? É Deus e Nossa Senhora Aparecida. A guia do nosso caminho. A gente não é deitado nem rezar, até pros andarinhos das estradas. É pros andarinhos, o inimigo... A gente reta pra todo mundo. Na Santa Marinha a gente já reta pra todo mundo. A obrigação da gente é ir na cadeia fazer visita, no asilo, uma visita, no hospital. Isso é a obrigação da gente. Você vai de vez em quando? É muito difícil ir no asilo. Mas eu vou. Eu gosto de no asilo pra cortar aquele quezerinho, pra matar causa, né? Porque a gente é meio que pirão assim, mas a gente sabe entrar no ambiente pra ser na casa que for. A gente sabe respeitar, sabe entrar e sabe sair. Então se encontrar na cadeia eu vou em asilo, bato papo quezerinho, vou um cigarrinho, ver se tá. Fico lá contando a hora com eles. Jogo um palito com eles. Quer jogar um baralho, joga um baralho. Então a gente diverte isso, né? Se eu puder até vocês, fico comigo levar a gente. Estima isso, né? Estão lesionando desde que tal dia vem buscar vocês. Os cuidadinhos ficam esperando, né? E você vai, você costuma ir em festa São Gonçalo, São Benedito, Catira, essas coisas? Forró? Ah, eu, 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 eu gosto. Vamos correr o barilhão a caixa e outro copo chegando junto. Agora que a gente não tem mais, de primeira região nossa, é cada final de semana, mas tinha um forró, né? Não era caso, não era aquele barraco de sapé, pau a pico. Então a gente via uma sanfona, um pandeiro bater, né? Aí ali que eu ia. Da região, né? Cada final de semana era na casa de um. Aquele forró da sanfona mesmo. Estamos cantando desafio por causa da sanfona. A samba da tá doce comendo. Aí essa é a maior alegria. Hoje se acabou tudo. Hoje é um cru, essas coisas. É pra edição. A gente não via uma sanfona sem ouvido mesmo. Vê a coisa mais difícil. É que eu, é que eu vergonha não tenho mesmo. Eu converso com Deus, todo mundo, isso. Vergonha a gente não tem. Sou desembraçado. Não tem estudo. Acho que isso é até bom. Deus já não deu o dom de estudo pra mim, que ali é a pior, né? Mas isso, graças a Deus, eu tenho. Não tem vergonha de nada. Isso não tem. Você tem um sonho ainda na sua vida? Realizar alguma coisa? Ah, o sonho... Tem vários sonhos, né? Conta pra nós, então. Ah, o sonho meu... É melhorar, a gente ter uma casa da gente. Um lugar, sei lá, pra gente atender os amigos da gente, o que for. Pra gente ter o mesmo conforto na vida da gente, né? É isso que eu penso. Sonho é bastante sonho. Mas tem que ter um sonho que é mais seguro, né? De 10 ao 20, tem um que é seguro. A gente tem que se travar nele. E o que que você tá fazendo pra esse sonho acontecer? Rezando e... Pedindo a Deus, né? Que de hora em hora... Que Deus me ora, né? Pra Deus é que não é impossível, né? Ô, Valmir... O que que você come? Como é que você... Como é que você prepara a comida? Como é que é? Ah, a vez quando dá tempo, assim... Eu acordo meio fora de hora, assim... Eu faço um macarrão mesmo, tá com uma farinha... Meio tudo meio... Põe no cadeirão e levo. Às vezes, a noite... Vem pra janta a gente... A gente arruma a marmitinha da gente... Já põe ali o aguacinho feijão... O tiragoso... A gente não deixa que faltasse um toicinho no fumeiro... A gente já foi, já deu certinho... Já... A garrafinha de café... E você come carne todo dia, não? Como que é? Na minha barraca... Isso... Não é batendo peso... Não deixa que faltar. Porque a gente não tem jadeira... Mas no fumeiro a gente põe... Um toicinho, uma linguiça... A gente põe pra conservar, né? Porque às vezes chega uma visita em casa... Eu fico com vergonha... Não tem nada mesmo... Mas esse pião... Esse pião tá tocando a vida... Certado... Mas não é... Mas graças a Deus... Não deixa que faltar. A minha comprinha... A gente tá acabando... Se tem um pacote ou duas de arroz... Eu vou... Já faço outra compra... Ele abastece... Que a gente não sabe de ir amanhã... Vem pra ficar doente... E depois a gente já tá ali... É prevenido, né? Escuta... Você falou que não tem escola... Mas você sabe ler e escrever? Não... Não? Assim mesmo não... É copiado... Ah... Você falou... É verdade... Mas pode encher essa casa de dinheiro pra mim... Manda conferir que eu sento... Foi só... Pra contar isso... Pra contar dinheiro não deu problema? Ah... Isso... Mas não foi tapado... E na rua que eu passou uma vez... Ainda mesmo assim... Eu não esqueço... Foi chegando na plataforma... Aonde que eu pego a mão de uma vez... Ali... Ali... É o marco certinho... O café tropeiro tem que ferver, Edson? Como que é isso? O café tropeiro não tem... Com a dor, né? É a primeira vez que eu tô vendo... Que eu sempre escuto falar... Mas eu nunca tinha visto fazer... Nem com a dor... Então isso aí faz pra o pó cair... Pra lá pra baixo... É... O pó fundou... Mas sobe um pouquinho de pó ainda, né? Eu acho que não vai sobrar não... Legal... Eu acho que não vai sobrar não... Que a gente dá voz... É bom... Não tem que saber andar em uma cidade, né? Mineiro chega na cidade... O paulista eu conheço... Que ele é paulista... O jeito de ele andar... Esparramado, né? O jeito de conversar... Tem tudo isso... E o mineiro como que é? A sua, né? Como é que é? Que eu te... O Valmir... Quem que anda esparramado? O mineiro? A gente chega na cidade assim... O paulista... Aquele... Mas é mineiro... Olha o jeito de ele andar... É que isso é pela voz... Como que anda o mineiro? O mineiro é tudo meio esparramado... Meio lindo... Lembra de João Quebrado, né? O paulista também, né? O paulista não anda mais pro mato... Não anda mais pro mato, né? É mais linhado, né? Tchau! Legenda por Sônia Ruberti